E o look dela não é aquele da foda Porque você já pensa uma errada O sotaque dela é um pouco diferente A suplicidade dela mexe com a gente Nossa, eu acho ela forte, mas Luita, linda, vela Sai o talento que ela tem Ela gosta de como ninguém Ela não pode crer Só pode que ela quer ver o que sei Mas tudo vai dar certo no final A galera dança e começa o bate-pumas Todo mundo passa mal Mas tudo vai dar certo no final A galera dança e começa o bate-pumas Todo mundo passa mal Ela vem com os tempos nele E o cabelo dela é o povo exibido E o look dela não é aquele da foda Mas você tá assim que ela é o que sou ela O sotaque dela é um pouco diferente E o cabelo dela é o povo exibido E a especificidade dela me espretei E a sua filha se ela toque Meu lindo da minha velha E daí o talento ela tem Ela dançou como um homem gay Mano, pode crer Só pode que ela caia E não quer dizer que mais Tudo vai dar certo no final Tudo vai dar certo no final Essa aí começa o barco de bunda Tudo mundo passa mal E mais, tudo vai dar certo no final Tudo vai dar certo no final A galera dança aí Todo mundo passa mal E mais, tudo vai dar certo no final Tudo vai dar certo no final A galera dança aí Todo mundo passa mal A gente vai dar certo no final E aí Próximo dia, próximo dia